Eu não quero mais você Porque você só me faz sofrer Eu sinto muito em dizer Você não consegue entender No final de semana eu gosto de lazer Brincar e beber Gosto de estar com você Gosto do clube, a piscina e do futebol Na praia tomando sol Adoro em curto o verão E ela fica com raiva e me olha Me olha Com olhar convite, vamos embora E pra disfarçar pra luz Meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, bye, bye Eu não quero mais você Porque você só me faz sofrer Eu sinto muito em dizer Você não consegue entender No final de semana eu gosto de lazer Brincar e beber Gosto de estar com você Gosto do clube, a piscina e do futebol Na praia tomando sol Na praia tomando sol Adoro em curto o verão Gosto do clube, a piscina e do futebol E ela fica com raiva e me olha Me olha Olhar convite, vamos embora E pra disfarçar pra luz Meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, bye, bye E ela fica com raiva e me olha Me olha Com olhar convite, vamos embora E pra disfarçar pra luz Meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, bye, bye E ela fica com raiva e me olha